Oi meninas, bem-vindas ao meu canal e hoje nós vamos sim falar sobre continuar chique na ausência do blazer, chique sem blazer Meu Deus, mas você sempre fala, quer ficar chique e coloca um blazer Ai gente, essa é a regra básica, mas de repente você não tá afim Toda vez você tem que estar de blazer, 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 não Então, listei aqui oito blusas pra você usar no lugar do blazer e pra você continuar chique Inclusive, muitas dessas blusas eu sempre falo pra vocês nos stories Me segue no Instagram da fábrica Luciane Kachinsky, meu particular Lu Kachinsky Além de ter postagens no feed, eu falo muito pra vocês nos stories sobre Aqui no YouTube nós não temos stories, então não tem como nós ficar tão próximo como nós ficamos lá Então gente, me segue lá, todos os dias, conteúdo sobre moda E volta e meia eu falo sobre isso E não esquece de entrar no nosso site, aproximadamente mil peças à disposição, vocês vão amar Mulher elegante e confortável E se inscreve no canal, clica nesse vermelhinho ali, inscrever-se pra crescer a nossa família aqui Dados os recados paroquiais, vamos às peças Bom, primeira blusa, blusa com brilho Você é que decide, não sou eu que vou ditar as regras com relação a isso Colocou uma blusa com brilho, você tá arrumada Um dos principais medos de vocês é brilho durante o dia Aí gente, vocês tem que ver duas coisas, tá? Se a tua personalidade aceita o brilho daquela blusa Não é uma questão de poder ou não É como eu falar, por exemplo, mix de estampas Mix de estampa, tem mix, se você entrar no Pinterest, tem maravilhosos Mas muitas mulheres vão dizer, Lu, não é pra mim Não inventa essa bobagem aí que não é pra mim Em compensação, você vê em outras mulheres usando diariamente Pra elas faz parte, então é a mesma coisa de um brilho Você é que tem que saber se E outra coisa também é se o lugar aceita Ai gente, eu não vou na missa com blusa de brilho Eu acho que eu vou causar e eu acho que não é o momento A segunda blusa Aquela blusa transpassada Aquela blusa que muitos chamam de cash care Aquele transpasse bonito Aquela blusa que você vê que tem um treco diferente Deixa um colo bonito Esse transpasse fica bom Bem escolhido o tecido, ela fica muito chique Eu falo muito em colocar um blazer pra ficar com cara de escritório Tô indo numa reunião Pra deixar aquele look um pouco mais formal Muitas vezes vocês vão perceber que não é o caso da formalidade Vocês apenas querem estar chiques Então justamente são nesses momentos Que de repente você vai trocar o blazer Você não quer estar com cara de formal Com cara de profissional, enfim Você quer apenas estar chique Então por isso esta lista de blusas Que muitas vezes não é pro momento profissional Não, eu quero estar chique Mas o momento profissional não pesa tanto E principalmente pra não ficar maçante, né? Todo dia blazer, todo dia blazer, todo dia blazer Ai gente, tora o saco Também enjoa, né? Senão guardar roupa da gente é só isso Terceira peça Uma camisa diferente Gente, o mercado tem muita coisa pra oferecer Vamos falar em camisa branca Pega modelagens de camisas brancas O quanto que tem com laço aqui Blusa transpassada Uma camisa que transpassa Uma camisa que a botoa é diferente Uma camisa com manga diferente Sai do branco Vai nas listradinhas Vai nas coloridas Enfim, camisa, gente É uma coisa tão usada Que os profissionais da criação de moda Se sentiram à vontade Pra criar N detalhes diferenciados nessa peça Pra que fique uma peça diferente e marcante E continue elegante Aí outra coisa Você não tá com blazer Não tá com uma coisa mais pesada A camisa não tem forro A camisa é uma coisa mais leve Tem as com manga mais curta Camisa aí no mercado Chique, elegante Com cortes diferenciados Não falta Meninas, a quarta blusa Aquela blusa A ombro a ombro Sabe? Aquela coisa assim Eu tenho que ficar com as bracinhas assim Aquela coisa assim Eu sou chiquezinha Essa blusa tá Há muito tempo em alta aí E a gente vê muitos looks Você põe uma pantalona Com essa blusa Tá? Manga longa Manga curta Enfim, o que você quiser É um tecido com brilho Sem brilho Opaco Estampado O que for Mas essa blusa Ombro a ombro Cabelo solto Um colar Entendeu? Faz muito tempo que tá aí Talvez até você tenha Dentro do teu guarda-roupa Talvez você pode me dizer Lu, isso é óbvio Sim, é óbvio Mas é bonita Essa é uma das peças Que você tem que ter no roupeiro Pra substituir o blazer Blusa ombro a ombro A quinta blusa Que você tem que ter no teu roupeiro Pra substituir o blazer Uma blusa gola alta Aí nós viajamos na maionese Porque você pode usar Até uma regata gola alta Porque daí eu vou falar Gola alta tá lua Mas daí você tá falando Nossa, mas tem um cabelo aqui Ah, pronto, caí Então só pro inverno Não Tem muitas, muitas blusas Golas altas É regatas Tecidos diferenciados Mais justinhas Mais soltas Aquela gola mais caída Mas enfim Uma blusa Gola alta Sabe? De repente joga uns colares Alguma coisa assim Com aquela tua calça social Com aquela tua saia em couro Ah, gente É maravilhoso E a blusa alta É um clássico Gola alta É atemporal Gente, pode ser de um tricô Tem uns tricôs Delicados Maravilhosos Tem alguns tricôs Que tem um fiozinho De brilho Tipo um lurex Então você junta Duas tendências aí Uma gola alta Bem sequinha Bem nada Com brilhozinho Então, gente Tem muita coisa no mercado Aí vocês vão se achar A blusa gola alta É super confortável Sexta blusa Que vocês têm que ter Essa também é atemporal Essa é da vida Essa tem marcas Que tem essa blusa Há décadas Nunca sai da coleção Porque é uma blusa Pra vida Aquela blusa Com um laço Sabe? Que você põe um laço Na frente Aquela coisa clássica Aquela coisa até meio Aeromoça Elegante na medida Atemporal Tem uma mágoa minha Que vocês não têm noção A mágoa que eu tenho Que é Depois da pandemia Nós não conseguimos mais Um tecido Na nossa coleção Que ele era chamado De festa Parecia uma lycra Com Trabalhado Tipo casquinha de coco Num dos lados dele De crepe Então era um crepe Muito fino E era um tecido Que não amassava Um tecido fácil de lavar Botava na máquina Secava rápido Quando nós tínhamos Esse tecido festa Nós tínhamos esse modelo Que era uma blusa laço Ela ia desde a regata Manga curta Meia manga e manga longa Nós vendíamos muito bem Mas infelizmente Tivemos que tirar do site Na época que parou De vir esse tecido Essa blusa laço Em específico Você tem que ter Ela é muito difícil de passar Então tem que ser um tecido Que não amasse muito E aquele tecido Encaixava super legal Ficou a saudade aí Mas eu tenho esperança Ainda que vai voltar Um tecido tal e qual E nós vamos fazer Essa blusa pra vocês Sétima blusa Sétima modelo de blusa Que você tem que ter No lugar do blazer É assimétrica Sabe? Só de um ombro Um ombro diferente do outro Um lado uma manga De um jeito Outra manga do outro Aqui umas pregas De um jeito Aqui umas pregas Aquela blusa sabe Uma minha cara de torta Toda a Vitória Beckham Assim sabe Que a Vitória Beckham É toda De usar esses assimétricos Nas blusas Nas saias Nas calças Nos casacos Isso é muito bonito Muito elegante Muito atual Essa blusa assimétrica Ela é muito mais atual Do que atemporal Mas é uma blusa Que você pode investir nela Tem que ser uma marca Muito assim Óbvia Ela vai perdurar Essa simetria dela Não tem como De repente Ah não vou mais usar Porque não tá fora de moda Não Ela pode não estar mais Na coleção Mas você vai usar Por toda a tua vida Não interessa o comprimento Da manga Não interessa se é com manga justa Ou se é manga longa Assimétrica Sabe aquele recorte diferenciado Oitava e última blusa Qual que é? Transparente Temos que ter uma blusa Transparente no roupeiro Aí você que vai dizer O que você quer Você quer uma meio Com trabalho de renda Você quer uma mais Com trabalho de tule Você quer uma organza Um transparente Numa versão camisa Você quer um transparente Numa versão gola alta Você quer um transparente Numa versão cachquer Você quer uma transparente Numa versão camisetinha Não interessa Você pode usar Transparência somente Por exemplo Nos braços Nas mangas Mas a transparência Faz com que essa blusa Tenha um diferencial E fique chique Tanto quanto um blazer Fechou gurias? Deixa aí na descrição Qual dessas vocês tem? Qual dessas vocês usam No lugar de um blazer? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo e tchau